Bom dia com Jesus! Esse é mais um dia que o Senhor nos concede e nele devemos nos alegrar e nos regozejar de as melhores virão para você e para mim. Esse é mais um vídeo de Jesus falando comigo e com você, onde apresentamos um texto bíblico para todas as pessoas de todas as denominações religiosas e juntos possamos passar mais tempo com as Sagradas Escrituras em um mundo tão confuso, tão cibernético, onde vivemos um mundo tão virtual. Devemos nos voltar para a Bíblia, para a Palavra de Deus, que faz sempre a diferença na minha e na sua vida. Que Deus abençoe seus filhos, seus netos, que você a cada dia possa se aproximar de Deus, que seus pais recebam a bênção do Senhor nesse dia, que a sua família seja blindada e protegida pelo Jesus que nos ama, que é o nosso Salvador e Mantenedor. Esse é o meu desejo para você e eu tenho certeza que também é o seu. Você faz parte do povo de Deus? Sim ou não? Eu imagino que você deva dizer sim. Mas você sabia que a Bíblia diz quem é o povo santo dele? A Bíblia diz, a Bíblia declara isso. E agora a gente precisa fazer um espelhamento entre aquilo que a gente crê e aquilo que a Bíblia diz, para ver se há harmonia, se há harmonização entre uma coisa e outra. Bom, o texto para a nossa reflexão está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 9, que declara o seguinte, O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Duas condições para eu e você pertencermos ao povo de Deus. Um, obedecer aos seus mandamentos. Dois, andar em seus caminhos. Aqui nós vemos duas coisas bem claras e distintas, para que eu e você possamos fazer parte do povo de Deus. Os dez mandamentos. Você já leu os dez mandamentos? Você já teve curiosidade de ir lá em Êxodo 20, para ver quais são os dez mandamentos que estão aí na sua Bíblia? Certo? Não importa se você é católico, evangélico, vá depois ali em Êxodo 20 e veja quais são os mandamentos. E obedeça aos mandamentos. Para fazer parte do povo de Deus, pode, sabe, de qualquer denominação, pode ser de qualquer religião, mas deve observar os mandamentos de Deus. E o segundo aspecto, muito significativo e importante, andar nos caminhos do Senhor. Aí envolve comportamento, hábitos que devemos desenvolver, hábitos que devemos abandonar, estilo de vida que nós devemos seguir, e estilo de vida que não devemos seguir. Quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia vai nos orientando. Agora, lembre-se que os mandamentos do Senhor, eles são uma cerca para nos proteger, não para impedir nossa liberdade. O mandamento de Deus é santo, justo e bom, disse o apóstolo Paulo. E ele serve para nos orientar nos caminhos que devemos seguir. Os dois mandamentos são as regras áureas, seria a constituição da Bíblia. A regra máxima que eu e você devemos observar. Agora, os caminhos do Senhor são o nosso dia a dia, a nossa maneira de ser, de viver, nosso vocabulário, nossa alimentação, nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento conosco, nosso relacionamento com Deus. Esses caminhos, no dia a dia, a Bíblia também vai nos orientando. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Isso é uma prática que, mais cedo ou mais tarde, eu e você devemos desenvolver. A Bíblia diz que Deus é o nosso vingador, então a gente não se vinga de ninguém quando alguém faz mal a nós. Pelo contrário, nos caminhos do Senhor, a gente devolve o mal com o bem. Quando a pessoa vem com uma palavra de grosseria, de estupidez para a gente, a gente devolve de que maneira? Com palavras doces. Porque os nossos caminhos são diferentes dos caminhos do mundo. Nossas reações são diferentes. Nosso vocabulário é outro. Nosso sorriso é outro. Nossas piadas são outras. Nosso comportamento é outro. Nossa alimentação é diferenciada. Tudo é diferente. Porque nós pertencemos ao povo de Deus. E o povo de Deus não anda conforme o mundo. O povo de Deus anda conforme os caminhos do Senhor. E os caminhos do Senhor sempre são estreitos. E sempre vão na contramão desse mundo. Não dá para servir a dois senhores. Você vai agradar um ou desagradar o outro. Não dá para tentar unir o reino de Deus com o reino das trevas. Não funciona. Não existe comunhão entre luz e trevas. Então eu e você precisamos decidir. Que caminho devemos seguir? Que caminho vamos trilhar? Nós vamos seguir os caminhos do Senhor? Bom, se vamos seguir os caminhos do Senhor e vamos participar desse povo santo de Deus, então, amigo, nós vamos desenvolver inimizade com o mundo. As pessoas vão nos chamar de fanáticos. Elas vão dizer que nós somos bitolados, que nós somos ou enganadores ou enganados. O mundo vai nos desprezar, vai nos ridicularizar, vai dizer que nós somos ignorantes, vai nos humilhar, em algum momento pode nos perseguir. Porque nós estamos na contramão do mundo, seguindo os caminhos do Senhor. Quais são os caminhos do Senhor? Nós encontramos aqui na Bíblia, que é o nosso mapa, que nos direciona, que nos mostra o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E, claro, lembrando dos Dez Mandamentos, que é a nossa Constituição, a nossa Constituição maior. Então, para fazer parte do povo de Deus, aqui Deuteronômio declara isso. Olha, observa os mandamentos de Deus, obedeça os mandamentos e andem nos meus caminhos. E aí, então, eu e você vamos herdar, sem dúvida nenhuma, a vida eterna. Que Deus abençoe você se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu o desejo no coração de fazer parte do povo de Deus e você quer que as pessoas que você ama também façam parte do povo de Deus, então compartilhe, leve esperança, vamos juntos pregando o Evangelho. Um grande abraço a você, a sua vida e a sua família. Que Deus te abençoe, te fortaleça e vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, queremos fazer parte do teu povo. Queremos observar os teus mandamentos e queremos seguir os teus caminhos. cuida de cada um de nós, Senhor, nos salve, nos livre e nos mostre sempre o que devemos fazer, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém.